Por que você quer um feed bonito? Há umas semanas, eu abri uma caixinha e eu tive essa pergunta Como deixar o meu Instagram mais bonito? Isso me fez refletir um pouco porque eu sempre busquei isso Eu sempre quis deixar o meu feed todo certinho Mas de um tempo pra cá, eu comecei a me perguntar o porquê O porquê deixar o feed bonito? Deixar tudo certinho, bonitinho, só por deixar Não faz sentido Nós precisamos ser intencionais A gente precisa se posicionar Será que a pessoa que entra no meu perfil sabe bem o que eu faço? Sabe o que eu produzo? Será que ela tem noção de que eu tenho uma solução completa Seja pro produto ou serviço dela? Se existir qualquer dúvida, eu tô falhando na minha comunicação Eu estou falhando no meu posicionamento Nesse vídeo mesmo, eu pensei em cada take, em cada detalhe Eu fiz questão de escrever a narrativa pra te conduzir até esse momento Pra te falar que você é uma pessoa única E que existem pessoas que estão esperando o seu posicionamento Existem pessoas que se inspiram em você E estão te esperando pra que você faça a diferença na vida delas Então